Oi, qual é o seu nome? Natália. Qual é o nome da sua mãe? Mamãe. Sim, o nome da mamãe. Mamãe. Não, menina, o nome da sua mãe. Mãe é o que ela é. Qual o nome dela? Não é mamãe. Eu não sabia que sua mãe tem outro nome, não. Ô, meu Deus, tem alguém aqui com você? Titi. Oi. Oi, também qual é o nome da sua irmã? Erbeni. Quem é a sua irmã? Sua mãe. Você é irmã da minha mãe? Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo?